Cursed, a Lenda do Lago, a nova série de fantasia teen, dá pra dizer que é adolescente, da Netflix, estreou e já tem os seus 10 episódios disponíveis pra galera assistir, eu consegui assistir a todos eles e vou falar um pouquinho se vale ou não a pena fazer a maratona dessa série. Vem comigo! Cursed, a Lenda do Lago, é baseada em uma obra que teve a participação do Frank Miller, sabe, o Frank Miller foi o cara que fez Batman, o Cavaleiro das Trevas, ele que fez 300, ele que fez Sin City, é um dos grandes nomes dos quadrinhos de todos os tempos, com certeza, inclusive já esteve na CCXP, é um cara que ativamente ainda vem criando suas obras, publicando obras, inclusive a continuação de Cavaleiro das Trevas, enfim, é um cara super proeminente que tá aí, influenciou muita gente, tem obras super polêmicas e agora tá vendo muitas de suas obras ganharem versões no audiovisual. E Cursed é protagonizado pela Catherine Langford, que é conhecida por 13 Reasons Why, também fez a filha do Tony Stark no Vingadores Ultimato, mas na verdade a gente não viu a participação dela, e também fez uma participação em um dos filmes mais legais que a gente viu aí no último ano, que é o Entre Facas e Segredos do Rian Johnson. Então, é uma atriz jovem que está cada vez mais ficando em evidência, mas com certeza ficou famosa por 13 Reasons Why, que é uma das séries mais famosas da Netflix e também mais polêmicas. Mas vamos lá, qual é a história de Cursed? Ela é, basicamente, uma nova versão para várias lendas arturianas, do Rei Arthur, de Excalibur e tudo mais. E aí, como diz a tagline da série, e se a espada, ao invés de escolher um rei, no caso o Rei Arthur, ela escolhesse uma rainha, que é a Nimue, que é interpretada pela Catherine Langford. E aí, nisso, a gente vê também a apresentação de vários personagens famosos, como o Merlin, por exemplo, o Merlin, que é um dos grandes magos da cultura pop, né? Tipo, ele está lá e ele tem um envolvimento muito importante na história, mas vai muito além disso. A gente vê várias outras criaturas, vários outros seres fantásticos que aparecem, e a série vai muito além de só falar sobre a espada, né? Então, tem muita coisa sobre guerra entre raças, preconceitos, religião, governo contra religião, então tem muita coisa que a série tenta abordar. Mas e aí, vale a pena assistir essa série ou não? Vou te dizer as minhas impressões, tá? De início, assim. Na hora que eu assisti aos dois, três primeiros episódios, algumas coisas me chamaram bastante atenção. A primeira é o desequilíbrio na qualidade dos efeitos especiais e da produção. Enquanto você vê um design de produção, tipo, cenários, roupas e tudo mais, que tipo, é mais ou menos assim, sabe? Não tem uma... Você vê muito, tipo, todo mundo no ambiente muito sujo e aí tudo muito limpinho, como se as roupas tivessem capaz de ser costuradas. Então, uma qualidade de produção que é mediana, sabe? Muito, muito, muito mediana, assim. Nada que se compare a outras grandes séries que a gente já viu na própria Netflix ou na HBO, etc, etc. Porém, dá-se um desconto porque é a primeira temporada. Normalmente, em séries, assim, de fantasia e tudo mais, quando não existe um investimento colossal na parada, a gente vê realmente altos e baixos nessa parte técnica. Aconteceu, por exemplo, com Game of Thrones. Se você assistir a primeira temporada de Game of Thrones, não tem tão... Não é tão absurdo quanto são as outras temporadas, que eles acabaram gastando muito mais dinheiro porque tinha muito mais sucesso, né? Então, aqui, eu acho que dá pra relevar um pouquinho isso. Os efeitos visuais, aí, de computação gráfica e tudo mais, eu achei bem decente, cara. Sinceramente, eu achei bem decente pra uma série de TV. Eu achei que o negócio funciona bem. Então, isso é a primeira coisa que me chamou a atenção. Porém, existe um padrão neste desequilíbrio, né? Acho que existe... A série tenta, o tempo inteiro, ter relações entre personagens que são extremamente infantis. Os personagens têm muito... Diálogos extremamente explicativos e expositivos. E tem as relações entre eles de formas mostradas muito simplistas. O que, normalmente, é comum em séries adolescentes e teens, que você, normalmente, assume a simplicidade daquilo e deixa a trama ocorrer baseado nas relações entre os personagens. E, até aí, eu achei ok. Só que, em algum momento, a série começa a ficar muito dark, tenta ser muito dark, extremamente violento. Algumas cenas de violência um pouco exageradas, o que não precisava. Então, ela acabava se desequilibrando entre um tom que parece ser adolescente e tudo mais, e, de repente, descamba pra um negócio absurdamente violento, com muito sangue, tripa voando, etc., etc., que é algo que não faz muito sentido quando você quer ter uma estética adolescente pras coisas. E, lembrando que o Frank Miller tem, normalmente, esse apreço por uma violência explícita, muito sangue, etc., etc. E, digo logo que eu não li a obra original. Então, estou interpretando exatamente pelo que eu tô vendo ali na série. Então, eu acho que, dito desse desequilíbrio que a série tem em muitos aspectos, dá pra tirar que essa é a principal característica dela, né? Não é uma série que consegue explorar muito a mitologia que apresenta. Ela consegue ir a fundo de algumas coisinhas. Tipo, o Merlin é um personagem que tem um pouco mais de suco pra você acabar explorando. O ator é bom, realmente, né? Ele é conhecido também por outras séries já. Viking, se eu não me engano, ele também já é conhecido. Então, assim, realmente, ele dá pra você ver que existe um legado de personagem que, aos poucos, ele vai sendo desenvolvido. Porém, não existe nada que aprofunde muito a relação dele com a Nimoy, por exemplo, ou com todas as outras pessoas. Porque ele é, basicamente, o cara que fala com todo mundo da série, né? Com todas as outras pessoas. Então, eu acho que a série acaba sendo... Ela fica muito arraigada a esse tom adolescente pra muita coisa, né? Do tipo, ele não aprofunda as relações, mas quando ela acha que vai aprofundar alguma coisa, ela coloca algo extremamente visual, um negócio muito... É muito sangue na tela. Do tipo, nossa, eu sou uma série adulta porque eu sou violenta. E, na verdade, não precisava nem ser uma série adulta, né? Do tipo, não precisa ser. É só você ser uma série legal que consiga desenvolver, principalmente, os seus personagens. E aí, existe uma última coisa que eu acho que falta um pouco na série, que é o senso de escala. O senso de fantasia e profundidade, pra te transportar pra aquele mundo que tá ali dentro. E aí, fica um calo, obviamente, na produção de design, ou de... O design de produção, perdão, que você não vê um cenário muito bem construído e parece que todas as vilas que eles vão são, basicamente, as mesmas vilas, né? Do tipo, tudo é igual, todos os lugares são iguais, a floresta parece que tem 100 metros quadrados. Então, você parece sempre recluso a um espaço muito pequenininho. Não existe escala de ambiente ali dentro. Então, isso dá uma sensação ruim. E, ao mesmo tempo, eu acho que todos os conceitos que são mostrados para os pequenos povos, para os povos que aparecem, os féricos, ou piratas, ou os povos da cobra, ou religião, todos esses povos que são apresentados, nenhum deles, tirando os féricos, porque é da origem da protagonista, você tem uma profundidade que você fala, puxa, ali existe uma cultura diferente. Eles têm motivos diferentes. Não. É tudo muito simplista. Onde o tipo, eu não gosto desse rei, vou me juntar a você. Eu não gosto dessa menina, vou me juntar a você. Então, poucas coisas são realmente aprofundadas. E nem a própria Nimue, né? Nem a própria Nimue, que é a protagonista. Ela tem um milhão de coisas ali por trás dela. E aí, eu acho que todas elas ficam também no meio do caminho. Pouquíssimas. Nem a relação dela com o Merlin, que podia ser muito legal. Não acho que desenvolve bem. E eu também senti um pouco de falta de cenas de luta, de espadas que fossem mais legais. Só o sangue não dá. Só o sangue não é ponto para transformar uma cena de ação em algo legal. No fim das contas, Cursed, eu acho que é uma série medíocre, mediana ali, assim, né? Tipo, não é fácil chegar até os últimos episódios, os dez episódios. Assisti porque eu ia fazer um vídeo aqui para o canal. Poderia, tipo, os três, quatro primeiros episódios ali, tipo, eles poderiam ter sido resumidos em uma, duas horas, no máximo. Acho que é uma enrolação muito grande. Depois do sétimo episódio, as coisas começam a acontecer em uma velocidade muito rápida, né? Então, dá para você ver que houve também um erro ali de disposição de todos os acontecimentos e também a série poderia ter sido um pouco menor. Para quem gosta de fantasias e lendas arturianas, eu acho que é uma boa pedida para você ver conceitos interessantes e mudanças de personagens clássicos, como a Dama do Lago, como o Arthur, como o próprio Merlin, como a Morgana. Tem vários personagens famosos para quem gosta de lendas arturianas, para você conseguir explorar ali e tendo uma visão completamente diferente da tradicional, né? Que a gente está acostumado. Porém, pelo potencial que é mostrado, poderia ter ido muito além. Acho que eles não souberam balancear o equilíbrio entre uma série muito mais teen, que claramente tem um rosto que é conhecido pelo público adolescente e jovem adulto, e o Frank Miller, que é um cara, e a obra, Cursed in Si, que é uma obra que parece ser muito mais voltada para um público jovem adulto, mas um pouco mais com estética adulta, mais violenta e tudo mais. E essa combinação, para mim, na minha opinião, não funcionou muito bem em Cursed. Mas deixa aí a sua opinião, que eu quero saber o que você achou, se você já assistiu ou não, e se está com vontade de assistir Cursed, a Lenda do Lago, a nova série da Netflix. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu! Tchau!